Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, dia de Atlético. A gente que começou a temporada vendo o time jogar um jogo num mês, outro só no outro mês, pô, não conseguindo ter uma sequência de atuações constantes. Agora tem uma semana premiada com o Atlético jogando no final de semana, jogando na terça, jogando na quinta, várias competições. Acho que depois da goleada sofrida pelo operário, a vitória com a equipe principal, contra o Alcaz na Copa Sul-Americana, traz uma motivação diferente, traz um clima diferente, não só para o time de jovens que mal atuou. A gente teve a entrada do Kelvin, a gente teve o Bento sendo titular, mas os jovens não fizeram parte dessa vitória, mas mesmo assim acho que dá uma melhorada no clima. O Atlético que vinha de três derrotas no início da temporada, muita gente cobrava o resultado, mas também cobrava uma melhora no desempenho. Afinal, mesmo no jogo onde ele criou mais, mesmo no jogo onde o desempenho em algum momento foi aparentemente melhor, o Atlético tomou uma goleada. Então chega nessa quarta rodada, ou pelo menos nesse quarto confronto de Campeonato Paranaense, com uma responsabilidade, precisando entregar algo a mais. Então é um jogo que o Bruno Lazzarone precisa ser muito inteligente, o elenco precisa ser muito inteligente para saber jogar, saber enfrentar um dos times que, se a gente pegou um dos melhores times do campeonato, se a Norte está bem no Paranaense, está bem na Copa do Brasil, o Cascavel também está bem no Paranaense, o Operário e a time de Série B. Agora vai começar a gente enfrentar os times mais fracos da competição, e o Cascavel CR, não é o UFC Cascavel, é uma dessas equipes que mostra bastante fragilidade. Mas começando a falar da escalação, qual escalação eu optaria, eu vou falar para vocês o seguinte, acredito que o Atlético precisa de um fator novo, acho que depois da goleada precisa de algo diferente para dar uma motivação, trazer uma sensação de, cara, agora vai. Mas a questão é, muita gente está olhando esse fator novo, jogadores mais experientes, jogadores da equipe principal, eu vou para um outro lado, eu vou buscar jogadores mais jovens ainda, eu buscaria o fator novo nos jogadores do sub-17, pelo menos em posições específicas, onde eles poderiam auxiliar e auxiliar bastante. Então vamos para a escalação que eu vou explicando, vocês vão acompanhando, e deixem a escalação de vocês aqui nos comentários também, deixem like, se inscrevam no canal, a gente vai começar a live uma e meia da tarde, três horinhas antes do jogo, de praz, a gente vai acompanhando, vai vendo quem vai jogar, quem não vai jogar, conto com a presença de todos vocês, sei que o horário não é do melhor, mas quem estiver no trabalho, bota o fonezinho de ouvido, a planilha na frente, quem estiver na escola, bota a live ali, estudando, como fundo do estudo, então conto com a ajuda, a presença, a audiência de vocês nesse jogo contra o Cáscabel. Mas vamos para a escalação, cara, o Bento agarrou bem contra o Alcas, achei o Bento seguro, uma postura bem diferente que ele vinha tendo no campeonato estadual, principalmente na bola aérea, acho que o Bento ainda precisa melhorar, é um goleiro tão alto, tem um jogo legal com os pés, debaixo das traves vai super bem, mas na bola aérea ainda acho que o Bento precisa melhorar. Então eu daria um descanso para o Bento, jogou contra o Alcas, foi bem contra o Alcas, então Anderson, recebe essa oportunidade, Anderson que vem recebendo propostas de clubes que vão jogar Série A, vão jogar Série B, eu manteria o Anderson no elenco, nem pensaria em negociar e botaria ele para jogar, não está no elenco à toa, meu filho, agarre essa oportunidade e mostra a boa Série B que você fez, mostra que é um goleiro de potencial, mostra que o Atlético pode realmente contar com você, não só no Campeonato Paraná e se emprestar, mas ficar ao longo da temporada, em alguma necessidade de você entrar, jogar, mostrar que pode ser realmente bem útil. Então o Anderson seria o meu goleiro nesse jogo. Na lateral direita começa a minha série de garotos, minha série do Sub-17, eu tenho certeza que alguém vai concordar comigo porque esse nome é muito bem comentado pela última temporada positiva que fez. Não é um jogador originário da lateral direita, mas faz a lateral direita muito bem, é um jogador construtivo e é um jogador que, por exemplo, não é tão mais novo que o Calegari do Fluminense. Então acho que o Atlético pode ter essa ousadia, sim, com ele. Ataíde. Ataíde seria o meu lateral direito. Léo Ataíde. Dupla de zaga, Thiago. Qual seria a sua dupla de zaga? Eu iria de Luan Patrick e Lucas Halter. Luan Patrick, que se eu não me engano acabou viajando lá para o Equador, mas não entrou em campo, então meteria o Luan, meteria o Halter. Acho que o Edu precisa desse descanso, o Edu precisa ser poupado emocionalmente de um confronto. Acho que o Halter está fazendo um bom campeonato. Teve um probleminha ali de lesão, não jogou contra o Operário. A gente viu como foi frágil a defesa do Atlético contra o Operário. Então, pelas fotos de treinamento, a gente já tem o Halter novamente. Então, para mim, Halter e Luan Patrick, Edu no banco. Na lateral esquerda, eu manteria a estratégia de tentar potencializar nossos laterais. Não vejo o Atlético conseguindo gerar muito jogo. A partir dos laterais, de maneira diferente que a gente viu no profissional. Fiz vídeo ontem destacando como Kelvin, como Eric, como Abda. São jogadores que acabam auxiliando o Atlético chegar ao adversário no time de esperantes não vencendo. Assim, o Kelvin muito discreto ainda nessa disputa, onde ele pediu para jogar, para mostrar o seu potencial. E o Jaderson, um dos piores jogadores do Atlético na competição. Então, como eu escalaria o Ataíde no lado direito e no lado esquerdo, eu escalaria o Vinícius Cauê. Vem surpreendendo, vem agradando a comissão técnica. Foi escrito na Sul-Americana, foi relacionado e acabou entrando no finalzinho ali contra o Operário. Então, botaria o Vinícius Cauê. Uma zaga mais experiente com o Halter e Luan Patrick. Halter, não precisa nem falar, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E o Luan Patrick também já teve sua experiência no profissional. Então, Anderson, Ataíde, Lucas Halter, Luan Patrick e Vinícius Cauê. Essa é minha defesa. Partindo para o meio-campo, vou adiantar vocês, vou dar spoiler para vocês. Vamos ter mudanças drásticas no meio-campo. Eu optaria por um equilíbrio maior no meio-campo. Acho que o Atlético não deve ser tão ousado como foi na escalação contra o Operário. Então, ah, Thiago, como seria ser o meio-campo? Acho que o melhor jogador do Atlético no Campeonato Paranaense, por enquanto, o Cauã de camisa 5, jogador que auxilia na saída de bola. Até chegou para finalizar bem contra o Operário. Então, jogador que vem evoluindo num processo que ainda não mostrou tanta evolução. O Cauã é ponto fora da curva e merece esse camisa 5. Quase vitalícia ali. É que o Richard está muito bem no profissional. Ainda não está abrindo brecha para a gente pedir. Mas deixa o Richard dar essa bobeirinha para ver se a gente não faz campanha para o Cauã assumir a camisa 5 ali da equipe principal também. Então, o Cauã. E do lado do Cauã, algo que eu senti falta no jogo contra o Operário, era mais um jogador para fazer a saída de bola. Em alguns momentos, o Matheus estava muito avançado. Quando o Matheus recuou para auxiliar o Cauã na saída de bola, as coisas deram certo. E outro jogador que entrou bem contra o Operário foi o Giovani. Então, daria uma chance de botar um meio-campo mais pesado, um meio-campo de mais marcação, mas um meio-campo de mais sustentação, pensando num quarteto ofensivo de mais mobilidade. Então, jogaria a frente ali da defesa com o Cauã e o Giovani, tentando auxiliar essa saída de bola, tentando auxiliar o combate para proteger a defesa e pensando em Ataíde e Vinícius Cauê apoiando bastante. Então, esses dois jogadores formariam ali o início do meio-campo. E pensando no quarteto ofensivo, eu botaria um quarteto ofensivo, como eu falei, de muita mobilidade. E lembrando, o Campeonato Paranaense é laboratório. A gente tem que testar, tem que ter firmeza nos nossos testes, nos nossos palpites, para depois avaliar se foi positivo ou negativo. Então, manteria o Jajá de camisa 10. Eu manteria o Jajá centralizado. Acho que é um jogador que tem características possíveis para jogar na zona mais congestionada do campo. Atua bem em pequenos espaços, tem habilidade. Então, para compor esse meio-campo, manteria o Jajá ali jogando atrás de centroavante, fazendo o que o Jajá fez contra o Alcas. O Jajá foi super bem distribuindo lances, ativando os laterais, tentando dialogar com o centroavante, bem nas bolas paradas também. Então, acho que o Jajá ainda pode ser esse jogador. Não é uma partida que vai mudar minha avaliação sobre a capacidade do Jajá ser esse camisa 10. De um lado, eu manteria o Iago, assim como o Cauã, acho o Iago um dos destaques desse time no campeonato paranaense. Então, acho que o Iaguinho ali daria muito certo. E, do outro lado, sabe o que eu botaria? Botaria o Denner. Se o Denner estiver bem de saúde, para fazer o movimento do Carizinho, um ponto à esquerda que vem para dentro criar e abre o corredor para o Vinícius Cauê. Então, acho que se a gente for parar para pensar Cauã, Giovani, Jajá, Denner e Iago, é um meio campo mais experiente, é um meio campo que tem sua ousadia, tem sua mobilidade. O Denner pode vir para dentro para o Jajá e para a ponta, pode inverter também. Então, acho interessante essa linha de três de Iago, Jajá e Denner. E, na frente, cara, eu testaria um jogador para trazer mais movimentação, mais mobilidade. É um jogador forte fisicamente, é um jogador que, em vários momentos de destaque, no Brasileirão Sub-20, na campanha do time Sub-20 ao longo de todo o ano, apareceu na área e apareceu bem, finalizando bem, que seria o Julimar. Tentaria um fator novo no nosso ataque, com o Julimar se apresentando, fazendo diálogo. Como eu falei, uma mudança de posição muito constante. O Jajá pode virar nosso último homem, o Iago pode virar nosso último homem. Então, nesse jogo contra o Cascavel, buscaria mais mobilidade na frente, mais segurança no sistema defensivo e mais apoio nas laterais. Acho que pode dar certo. Aí você imagina um Atlético atacando, se defendendo num 4-4-2, com o Denner e o Julimar mais à frente, tentando pressionar o Jajá e o Julimar. E atacando com uma dupla de ataque ali, de Iago e de Julimar. Os dois laterais bem avançados. Jajá e Denner trabalhando por dentro, junto com o Cauã e Giovani. E uma linha de 3 ali, se a gente for parar para pensar, faz bastante sentido. É bem compatível com a equipe principal. E eu acho que pode ser o time que vai trazer a primeira vitória do Atlético. Então, não optaria por um fator novo mais experiente, mas muito pelo contrário. Optaria por um fator novo mais jovem, beleza? Daqui a pouco eu entro live. A gente debate esses aspectos de jogadores mais jovens, jogadores mais experientes. Conto com a presença de vocês. Tamo junto, viu? É nóis!